O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da inauguração de um trecho de transposição do Rio São Francisco. Bolsonaro acionou as comportas da estrutura de Milagres na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Depois, seguiu para Penaforte, no Ceará, onde viu a chegada das águas. O projeto da transposição começou a ser executado em 2007 e deve beneficiar 12 milhões de pessoas. Até agora foram investidos 10 bilhões e 800 milhões de reais no projeto. A transposição do São Francisco, o velho Chico, que corta o sertão de Minas a Alagoas. Dois canais com mais de 500 quilômetros para levar a água para cinco estados, passando pelas regiões mais secas do Brasil. Só que ela deveria ter sido concluída no final do ano passado e ainda encontramos trechos em que as obras estão assim abandonadas. E o sertanejo ainda vai ter que esperar três anos para ver a água correndo por esses canais. Além disso, nesse período, o custo disparou. Começou em 4 bilhões e 700 milhões de reais e já chega a 8 bilhões e 200 milhões de reais. A candidata à reeleição pelo PT, Dilma Rousseff, foi ao sertão de Pernambuco visitar obras de transposição do Rio São Francisco. As obras de transposição do São Francisco, iniciadas em 2007, estão atrasadas. Prevista para 2010, a conclusão foi adiada para 2015. É muito fácil alguém me dizer que nós estamos atrasados. Vou repetir. Só não atrasa a obra de engenharia quem não faz. E está aqui a água. Água para tomar boi. Água para beber. Para estar a sede do povo. Eu amo Jair Messias Bolsonaro. E sou capaz de até dar minha vida por ele. Porque só ele pode fazer isso aqui. Beleza. Obrigado. 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 Obrigado.